Uma mulher foi morta a tiros enquanto se divertia em uma lanchonete. O detalhe é que o suspeito atirou pelas costas. Nessa matéria, galera, nessa matéria é o seguinte. Imagina o cara, conhece uma pessoa. Você vai lá e conhece uma pessoa. Internet, sei lá o quê. Aí você chama essa pessoa pra ir pra um barzinho. Fala, vamos lá no barzinho, tomar um negócio, conversar. Aí você tá lá conversando com essa pessoa, com essa menina de apenas 20 anos, chega um maluco com um capacete na cabeça e dá dois tiros nas costas e mata a pessoa. E você assiste toda essa cena. Aconteceu. A menina jovem, um maluco, tirou a vida dessa mulher. Vamos assistir a matéria no Tribunal. Letícia Fantin Liman, de 30 anos, foi assassinada enquanto estava em uma lanchonete. O lugar fica no Jardim Alvorada. Segundo informações conseguidas pela nossa equipe de plantão, Letícia estava na companhia de um homem quando o suspeito teria chegado em um carro. Ele usava um capacete para não ser identificado. Foi até a vítima e atirou duas vezes pelas costas. Letícia teve morte instantânea. Prontamente chegamos aqui, mas infelizmente aqui era um paciente já em óbito, tá? No que a gente chama de código 4, tá? Um paciente do sexo feminino, aparentemente uns 20 anos. Foram dois ferimentos por arma de fogo na região das costas, tá? Região dorsal. Infelizmente já sem sinais vitais e em óbito. As cápsulas que ficaram no chão são as primeiras pistas que a polícia militar encontrou ao chegar ao local. Algumas testemunhas foram ouvidas. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas agora pela polícia civil, que investiga o caso. O fato chama atenção, uma moça nova estava acompanhada de um rapaz. Esse rapaz alega que conheceu ela ontem, vieram até essa lanchonete. E no momento que chegou um outro rapaz com um capacete, né? Ele não conseguiu identificar nenhuma característica dele e efetou dois disparos nas costas da moça. A gente está tentando verificar as imagens de câmeras que existem aqui no local. Contamos com o apoio da população. Caso alguém tenha visto alguma coisa, já chamamos uma moça que estaria com ela, que seria amiga dela, para que retorne ao local, para que preste esclarecimentos. E, novamente, estamos aqui tentando colher informações aí que possam colaborar para a elucinação desse crime. Eu não consigo entender. Eu confesso que, quando eu vejo, não dá para a gente falar que é um ex, não dá para saber. Mas, geralmente, isso acontece porque tem pessoas que não aceitam o fim dos relacionamentos. Malucos, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem se envolve.